MÚSICA MÚSICA Já vou amor, já vou, vai dançando lá MÚSICA Vai nessa lá Vai pra lá MÚSICA Vira pai MÚSICA Vira Lara Mãe, vai pra onde? Vai pra lá MÚSICA 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 Opa, 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 que tudo mudou, cadê meu amor, se eu te pede, eu saio do fundo, em pedaço, 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 em peda É ok Só rindo, mãe